Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli e hoje tem feirinha no Roblox, gente, item grátis. Corre para cá e vem pegar seu item. Olha só, cabelinho aqui. Pessoal, é só clicar no link do item. Eu vou deixar aqui na descrição. Vem obter. Obter agora. Sucesso, gente. Corre que é por tempo limitado, gente. Ó, por uma semana, hein. Tá aqui o nosso item. Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Vem pra Polilândia e eu espero vocês pro próximo vídeo. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!